Siga comigo o estudo dos livros de Esdras e Neemias. Os dois livros mostram um imperador pagão, concedendo permissão, sendo solidário e oferecendo ajuda para que o trabalho de Deus pudesse ser feito através do povo de Deus. No primeiro livro histórico do Velho Testamento, Deus queria ser o rei dos filhos de Israel. Mas eles quiseram ter um rei humano, como as outras nações. Então Deus disse, se os seus reis me obedecerem, eu trabalharei através deles. Mas Deus não encontrou um rei que o obedecesse. Depois de ter sido rejeitado pelo povo como rei, na época em que os livros de Esdras e Neemias foram escritos, Deus está usando os reis pagãos para governar sobre Israel. Ciro, o grande, era um imperador pagão e Deus trabalhou através dele. Deus trabalhou através de reis pagãos nos dois livros. Os dois livros iniciam-se no distante país do Império Persa e ambos acabam em Jerusalém. Jerusalém é onde a história realmente acontece. Assim como os quatro livros do reino e os livros de crônicas, esses dois livros mostram os dois lados da nação. Esdras nos dá uma perspectiva espiritual e Neemias nos dá a perspectiva nacional. Apesar dos livros de crônicas terminarem em derrota e desesperança e os livros de reis que relatam o mesmo período histórico também terminarem em derrota, desesperança e cativeiro, tanto o livro de Esdras como o livro de Neemias terminam em otimismo e esperança. No final dos livros de Esdras e Neemias, tudo parecia muito bem para o povo de Deus. Há uma passagem muito bonita em Jeremias 18, em que Jeremias recebeu a seguinte ordem, Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá minha mensagem. Então Jeremias foi até a casa do oleiro. Jeremias pregava sermões usando símbolos. Era assim que ele exercia o seu ministério de profeta, de pregador. Jeremias viu um oleiro fazendo um vaso. O vaso ficou defeituoso. O oleiro quebrou o vaso. Então começou a trabalhar a argila e fez dela um novo vaso. Jeremias saiu da casa do oleiro com um sermão muito importante. Esse sermão de Jeremias pode ser comparado ao sermão de Jesus sobre nascer de novo, a aplicação devocional e prática do reavivamento descrito no capítulo 9 dos livros de Esdras e Neemias. É a mesma. Deus pode fazer um vaso novo do seu povo. Estes ensinamentos são incríveis, não é verdade? E você pode assistir na íntegra. É só clicar no link aqui na descrição. Vá lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, tem um material de apoio que vai auxiliar você. Sabe o que significa isso? Você vai crescer cada vez mais em conhecimento e graça. Então, eu vejo você lá, hein? Vamos ao nosso blog.